Olha Camila, vai dar festa, né? Olha Camila, olha Camila Camila é tão bonita, gente Ela vai agora fazer parte da onde? Da vida, não estão nos oldichais Eu espero que todos que estão nos oldichais gostem, Camila Olha Camila, olha Camila, gente Olha Camila Ela está onde ninguém Ela é dona à noite, abandona o dia Ela mora em nenhum lugar Ela é pura energia Quando ele foi, ninguém sabe muito bem Mas passar já passando, já passou Se o olhar nos olhos é uma história de amor Não me deixa só Me deixa por favor, ó mulher invisível Muito perto do deserto do olhar Onde o horizonte, a decisão do mar Mas o que será? Se ela quer chegar, a mulher invisível Ela está onde ninguém Ela está onde ninguém está Se ela quer chegar, a mulher invisível Ela está onde ninguém está Se ela quer chegar, ela é uma história de amor 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 Onde foi, ninguém sabe muito bem Ela entrou feito raios Ela é uma história de amor Ela é uma história de amor Ela é uma história de amor Impossível, yeah, yeah I'm a daddy possível Impossível, yeah Yeah, yeah, yeah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL